Olá meus amores mais lindos desse YouTube, tudo bem com vocês? Gente, hoje como vocês podem ver no título do vídeo eu tô trazendo mais a realização de um sonho e eu quero filmar assim, tintim por tintim e poder trazer vocês bem perto, mas bem perto a ponto de vocês imaginarem que estão aqui do meu lado, discutindo tudo, todo esse sonho comigo que eu vou gravar tudo pra vocês desde o porquê que eu quis colocar, silicone, delícone, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que final de como vai ficar tudo isso aí E pra começar essa série de vídeos que eu vou gravar pra vocês, uma série de vídeos contando desde o início até o fim mostrando resultados, falando sobre preço, coisas que vocês nunca viram em nenhum vídeo do YouTube aqui eu vou contar e vou mostrar tudo pra vocês, todos os detalhes Então se vocês querem continuar acompanhando, se vocês querem ver qual vai ser o próximo vídeo dê muito, 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 muito like, vamos bater aí uma meta de likes, eu quero ver muita gente dando like nesse vídeo e se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita pra se inscrever, o botãozinho fica aqui embaixo, vermelhinho, tá piscando ali agora pra você Aproveita a amiga de graça, não dói, não vamos fazer amizades, você vai assistir todos os meus futuros vídeos Ó, e eu posto em tempo real tudo que tá acontecendo, rolando no meu dia a dia, lá no meu Instagram Lá no meu Instagram? Lá no meu stories do Instagram Eu vou deixar o arroba aqui embaixo E também o print da tela do meu Instagram, pra vocês me acharem e não perderem e me seguirem no Instagram também, tá? Bom, meninas, e antes desse vídeo, né, começar 100%, eu queria deixar claro uma coisa pra vocês 5, 4, 3, 2, 1 Eu não estou aqui nesse momento incentivando ninguém a nada, a fazer nenhum procedimento cirúrgico, a submeter a nenhum procedimento cirúrgico Não estou aqui pra influenciar ninguém, né, fazer a cabeça de ninguém Eu tô aqui abrindo meu coração, é um sonho que eu tô realizando, eu quero muito poder compartilhar isso tudo com vocês Igual eu sempre compartilhei aqui no canal E dessa vez não vai ser diferente, porque eu acho que felicidade é algo que deve ser compartilhado, né Por que só as coisas ruins a gente deve ficar falando? Vamos falar de coisa boa também, vamos falar de sonho, vamos falar de coisa boa, vamos causar Eu não quero fazer a cabeça de ninguém, tá? Que isso fique muito claro Se você tá satisfeita com o seu corpo do jeito que ele é, que incrível isso Se você tá feliz por ser mais cheinha ou mais magrinha, não interessa, você tem que pensar em você Não deixe se levar por causa do que as outras pessoas falam Se o seu corpo te incomoda hoje, mude ele Faça dieta, entra na faca, entra na lipo Faça o que você quiser, me coloca o cílio, faça o que você achar melhor pra você se sentir mais linda Mas não deixe que as pessoas influenciam a sua mente, entendeu? Se você se acha linda assim, perfeito, não precisa mudar nada Agora se você tá insatisfeita, se tá trazendo problemas na sua saúde, seu sobrepeso ou seu peso a menos Procure uma ajuda, né, procure melhorar Não só pra você se sentir melhor se olhando no espelho Mas também por conta da sua saúde, tá bom? Vamos deixar isso claro Bom, então vamos lá, gente Que roufei os tambores Sobre todos os detalhes que eu vou contar nesse vídeo Aqui eu vou contar sobre tamanho, sobre o formato que era meu peito, o que eu quis mudar Sobre como que era minha barriga Eu vou mostrar foto de antes, depois, eu falar quantos ali que eu coloquei Vou solucionar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Lembrando que hoje é terça Será que é dia que é hoje? Lembrando que falta dois dias pra acontecer a minha cirurgia Que eu ainda não tô tão ansiosa Mas eu tô com medo mais da anestesia do que da cirurgia Ai, eu fiz a ricorte, vai dar tudo certo se Deus quiser Deus em primeiro lugar Tô orando muito Todo mundo que tá ao meu redor também Torcendo muito pra que dê tudo certo E vai dar Amém? Amém Eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês Porque eu sei que assim como eu, né, nesse exato momento Antes de decidir colocar o silicone, antes de fazer a lipo Eu tinha muita dúvida Eu procurava vídeos no YouTube Que às vezes eu não via e nem ouvia o que eu queria ouvir Eu ainda continuava com muitas dúvidas E eu quis gravar esse vídeo justamente pra isso Pra solucionar todas as dúvidas e falar o que eu não ouvi Em outros vídeos aqui do YouTube sobre esse tipo de tema Porque a maioria dos vídeos é só sobre o silicone Às vezes a pessoa não fala da lipo, entendeu? E como eu vou fazer esses dois procedimentos Eu quero que isso fique bem claro E que eu consiga solucionar a dúvida de muita gente, tá? Como eu tô gravando esse vídeo antes da cirurgia Porque eu decidi tomar essa atitude Até porque existe muita gente maldosa Né, então a gente não pode prever Coração das pessoas até onde ninguém habita E eu resolvi gravar esse vídeo antes Ou seja, quando vocês estiverem assistindo esse vídeo Eu já vou estar com o silicone e a lipo feio Nesse momento eu estou usando o bojo Por isso que parece que meu peito tá um pouco grandinho Eu vou mostrar como ele é sem o bojo Eu tô de bojo, tá? Mas depois eu vou mostrar a minha barriga e o meu peito Sem... é... é... sem silicone Sem citião de bojo, tá bom? Pra vocês poderem entender um pouco mais Sobre como é a real Eu sei que pra muita gente Isso é um sonho Um sonho mesmo Que pra mim também Sempre foi Desde criança eu achava lindo Né, o meu sonho desde criança era colocar Os peitos da minha amiga cresciam Na escola e só o meu que ficava pra trás Aí cresceu mais ou menos Mas não ficou do formato Que eu gostaria que ficasse E principalmente O tamanho não me incomoda O que me incomoda é o formato E porque o meu peito é um pouco separado do outro Um pouco... mais ou menos assim Mais do que pouco E isso me incomodava Porque como eu fotografo pra lojas, pras marcas Não valorizava a roupa, entendeu? Às vezes eu queria usar alguma coisa com decote Não ficava muito bonito Eu não me sentia bem E é o principal motivo de eu, né Ter tomado essa atitude de querer colocar Eu não me sentia bem por causa do formato Por causa que eu achava meio separado, assim Não por causa exatamente do tamanho Entendeu? Porque eu não considero meu peito muito pequeno, não Mas também não é grande Nem médio é Mas é pequeno Mas não é muito Esse vai ser o meu primeiro sonho realizado em 2019 Eu quero vocês vibrando junto comigo Esse ano a gente tem muita coisa pra realizar juntos ainda Eu quero gravar tudo aqui pro canal Eu não quero esconder nada de vocês Nada mesmo Porque é bom a gente compartilhar as coisas Vocês se sentem mais íntimas da gente, assim Eu vou mostrar pra vocês agora Tudo que eu tive que contar antes de fazer cirurgia Minha conversa com o médico Como que foi antes E depois também lá no hospital Como que vai ser minha recuperação Meu pós Tudo eu vou filmar aqui pra vocês Que fique claro, tá bom? Ó, coloquei aqui em cima da minha cama mesmo Pra mostrar pra vocês Já separei os exames Que tem que levar todos os exames pra dar de entrada O dinheiro também tem que levar No dia que você vai se hospitalizar A cinta pra ficar na beijão cirúrgica E a faixa pra ficar em cima do peito Tudo isso aqui tem que levar Porque você já vai sair do hospital Com essa roupinha de pós cirúrgico Entendeu? Eles vão colocar essa roupinha em você E você vai sair de lá com essa roupinha aqui Que é essa cinta super sexy E ó, o vestido que eu vou levar Pra sair do hospital É esse aqui da Zara Olha a propaganda Não é publi, meridas Vou levar ele Porque ele tem botão de início ao fim Então fica super fácil de vestir Não tem que ficar passando por cima Não tem que ficar fazendo esforço com o braço É só esticar Ele estica aqui E ele entra Porque ele tem botão do início ao fim Olha só, gente Uma coisa que eu queria dar de dica pra vocês Levem uma foto Do peito que vocês querem ter Pro médico ele ter um norte Pra ele entender o que você vai querer fazer Tá? Como que você acha bonito O que você gosta Sempre deixa tudo claro pro seu médico E saiba escolher o médico Se você ficar perguntando gente demais Você vai ouvir de tudo Vai olhar pessoas que não gostaram De alguns resultados que ele fez Vai olhar pessoas que amaram Então você tem que escolher o médico Pedir foto Ir até ele Fazer consulta Ver fotos de antes e depois Desse médico Não adianta você ficar vendo fotos só de internet Sendo que o médico que vai operar você Não é o mesmo que vai operar a sua outra coleguinha Que você vai fazer a foto dela lá no Google Não adianta Mas faz o seguinte Pro seu médico ter um norte Pega uma foto Tira print de uma foto da amiga Que tem um cili bonito Que você gosta Mostra pro médico Que fala assim Eu quero mais ou menos com esse resultado E ele vai entender o que você quer Mas é claro que ele Com um olhar profissional Vai entender o que você quer E o que você precisa Que são coisas totalmente diferentes Eu deixei claro pro médico Que eu não queria peito grande Eu não gosto de peitão Não gosto Mas tem meninas que acham lindo Eu respeito Mas em mim Eu não gostaria de ter Então eu deixei isso claro pra ele Tudo você precisa esclarecer muito bem E eu tive duas visitas no médico Eu já conhecia ele antes Ele já tinha operado outras amigas minhas Inclusive amigas bem próximas mesmo Então eu já tinha uma segurança maior E quem fez a minha cirurgia Foi o Dr. Eloísio Eu vou deixar Quem vai fazer né Porque eu ainda não fiz Mas quem tá fazendo tudo isso aí Eu vou deixar o Instagram dele aqui Marcado nesse vídeo É... E assim Ele é muito renovado aqui na minha cidade Ele trabalha há anos E muita gente gosta do resultado Da cirurgia dele Ele preza muito pela naturalidade Na lipo Que também eu vou fazer o silicone E a barriga Então eu gostei muito dele também Por causa disso Não adianta você querer mostrar a sua barriga Silicone até que dá Pra você pegar a inspiração de internet Agora a barriga É coisa muito diferente Por quê? Tem pessoas que tem um biotipo Pra ter cintura fina Tem outras que já não tem Igual eu por exemplo Eu sou uma falsa magra Eu me considero E me afirmo Que eu sou uma falsa magra Eu tenho a cintura fina Muito fina Quando eu emagreço Ela fica mais fina ainda Só que eu tenho a pochete Aquela barriga Que eu não consigo tirar nunca Desde quando eu era pequena Eu tinha isso Aí de frente Parece que eu tô magra E assim gente Eu tô muito satisfeita Com a minha escolha Do meu médico Porque eu senti segurança A todo momento E todas as minhas amigas Que já operaram com ele Fala que ele dá assistência O tempo todo A hora que a gente quiser A gente pode ligar pra ele Chamar ele no whatsapp E isso hoje em dia Não é fácil A gente não encontra em qualquer lugar E ele atende E ele atende aqui na minha cidade Que é Timoto No interior de Minas Gerais E eu fiquei super Super satisfeita Ele passa confiança Pra gente o tempo todo É um excelente profissional Outra coisa que ele passa Tranquilidade E humildade Porque se tem algo Que consegue me tirar do sério É uma pessoa Que não é humilde Gente E ele é muito Pelo contrário Ele é super humilde Super tranquilo Em outro momento Ele tava me tranquilizando Falando que é super tranquilo Que eu vou ficar linda Que eu vou amar E isso tem gente muito segura Muito satisfeita E com muita certeza De que é aquilo que a gente quer E antes de mais nada Eu sei que vai chegar gente Falando assim Ah você não precisa disso Do jeito que tava Tava ótimo Olha Eu acho que você deve respeitar A opinião de cada um Do mesmo jeito Que tem algo em você Que você quer mudar Falando fisicamente E que você acha Que deve mudar Vai ter pessoas Que vão olhar pra você E vai falar Que você não precisa mudar isso Entendeu Então vamos respeitar cada um Vamos entender os sonhos De cada um Né Se a pessoa tá se sentindo bem assim Mudando Vamos respeitar ela O que importa é a felicidade Das pessoas Tá Então sem encheção de saco Sem mimim Porque até porque Eu não tenho muita paciência E agora limpo Vou limpar a cintura Vou limpar Essa pochetinha Que a gente tem Vou enxertar A gordura da minha barriga Do lado do meu quadril Porque eu tenho um buraco No quadril E ele vai colocar gordura Pra preencher esse buraquinho E ficar mais certinho O quadril Parece que eu tô fina Quando eu olho Quando você vê de lado Tem a barriguinha Entendeu? A barriguinha sim Vocês vão ver Daqui a pouco Eu vou mostrar pra você E aí Não tem como você chegar Com a foto de uma barriga Do Google E mostrar pro seu médico Fazer a sua igual Porque o seu biotipo é diferente Entendeu? A sua barriga não é a mesma Do que aquela pessoa tem Você tem que respeitar O seu corpo Tem que respeitar Os seus limites E principalmente O médico tem que ter Bom senso Não adianta ele querer Ele patear seu rim Sendo que você não vai aguentar Depois Quem sofre? É você Então minha filha Vai com calma Vai com calma Tá vendo isso aqui É isso aqui Que vai sair Em nome de Jesus Que não pertence Essa gordura Porque aí eu fico assim De lado Olha aqui a barriguinha Isso aqui me atrapalha Isso me incomoda Sobre o tamanho do peito Todas as meninas Que falaram assim Que me encheram Não coloca muito pequeno Porque depois você vai se arrepender Mas gente Uma coisa que eu ouvi Do próprio médico É melhor você pecar Pelo pouco Do que você pecar Pelo muito Porque se eu colocar Um peitão E me arrepender E querer colocar Um pequeno de novo Aí eu já vou ter que fazer A mastopexia Que é aquela cirurgia De tirar a pele Puxar e tal Porque o silicone Querendo não Ele cede um pouco E vai descer a pele Se eu colocar ele Muito grande E arrepender Eu vou ter que tirar o silicone Tirar a pele É um trabalhão da água Então é melhor a gente ir De pouco em pouco Se eu não ficar muito satisfeita Com o tamanho Eu coloco o maior Mas creio que eu vou ficar Super satisfeita Igual eu falei pra vocês Eu não gosto Daquela história De peito muito grande Não E aí O que acontece Você vai lá Eu vou explicar tudo Pra vocês Como que funciona Você vai Marca consulta com o médico Você tem que pagar Antes a consulta E aí você marca Chegou o dia de você ir Ele vai analisar O seu corpo Vai ver tudo Que você precisa Você vai explicar Pra ele tudo Que você quer O que você não gosta O que você quer mudar E aí ele vai te falar Qual que é o tamanho De prótese ideal Pra você colocar O tipo né Porque não é só tamanho Se ela é perfil alto Perfil médio E ainda Ele vai olhar Se você precisa de fazer Algum enxertinho De gordura Em algum lugar E tal Ele vai analisar O seu corpo No primeiro dia E te passar Todos os exames Que você precisa fazer Pra voltar E uma nova consulta Com ele Com todos esses exames Prontos Esses exames São obrigatórios E você precisa fazer Todos eles Pra conseguir fazer cirurgia Se você não fizer Você não opera Tá bom E ó Ele vai pedir Um diagnóstico Da mama Pra saber Se não tá com nenhum nódulo E tal Vai pedir O risco cirúrgico Com o anestesista E O negócio do coração Que eu esqueci o nome Ô mãe Mãe E isso aí mesmo Que minha mãe falou O que eu tô ali Se chama Eletrocardiograma Ele vai pedir Todas essas coisas aí Olha o tanto de papel Aqui gente É muito papel Quando estiver tudo pronto Risco cirúrgico Eletrocardiograma Pra medir seu coração Pra não ver Se você não tá Nenhum ataque cardíaco Ultração do seu peito Se você fizer tudo isso Se estiver pronto Bonitinho Deu nada Aí você volta A consultar com ele de novo É a última consulta Antes da cirurgia Aí minha filha Você se prepara Porque ele vai virar pra você E vai falar assim Tá chegando hein Tá chegando E eu gravei gente O meu último dia lá Eu vou colocar uns trechinhos aí Pra vocês verem Como que eu tava ansiosa Nesse dia Estou aqui para fazer a última consulta E eu não vou postar E eu não vou postar esses stories hoje Eu vou postar só depois Mas vocês estão vendo agora Mas esses stories foram feitos agora Acontece que eu acho que eu tô ansiosa Só acho Pode ser que não Mas pode ser que sim E aí nesse mesmo dia Mais uma facada Eu tive que pagar Pra comprar A cinta Que a gente tem que colocar Ele falou comigo Que eu vou sair do bloco Já com a cinta Eu não sei como vai ser Vocês vão acompanhar tudo isso comigo Ó Aí você como vai fazer A lipo E o peitinho Tem que comprar Ele pediu pra comprar separado Ele prefere assim Tem médico que prefere Que você comprar o bóre Que já é o peito Com a barriga junto O corpinho Entendeu? Pra colocar Tá? Tudo isso aqui Vende no consultório dele E isso aqui É uma faixinha Que a gente tem que colocar Em cima do peito Pra ele não subir Pra a prótese não subir Aí você vai colocar a faixinha Pra ela ficar baixa Eu sei disso Porque as minhas amigas já usaram Por isso que eu já tô tão esperta Né? Porque se não fosse Minha filha não ia entender E aí eu tive que comprar Isso aqui Tudo isso Deu 500 reais Olha Que lindo Aí você entra sorrindo E tá chorando Mas é assim mesmo Você tem que estar preparada Pra gastar Porque não é só cirurgia não Tem cinta Tem sutiã Tem clorativo Tem remédio E é um monte de coisa Fora os exames Que tem que pagar, né? Os exames nem eram tão caros assim O que foi caro mesmo Foi a cinta E o sutiã Tudo isso aqui Que eu mostrei pra vocês Essas coisas aqui Que são muito certas Bom, amiga Então se você tem esse sonho De fazer sua lipo Seu silicone Você se sente mais linda Mais gata Pra você mesmo Não vai querer só ficar bonita Pro boy não, tá? Porque silicone é uma coisa séria Gente Silicone é uma coisa séria Você quer colocar O seu boy fala assim Ah, mas eu prefiro natural É, mas na hora de falar Que o peito da outra amiga Que ele tá olhando no Instagram De silicone É lindo Ele não pede a paparaliga não, né? Agora a namorada dele Não pode colocar Me poupe O peito vai ficar em quem? O peito vai ficar em você Então não deixa o seu boy Ficar falando na sua cabeça Que ele não gosta de peito natural Ele não gosta? Então é ele que não coloca E antes de terminar esse vídeo Eu quero muito mostrar pra vocês Como que é O meu peito sem bojo E a minha barriga sem lipo Ai meu Deus Olha isso aqui, ó É isso aqui que vai sair Em nome de Jesus Não pertença Essa gordura Porque aí eu fico assim, ó Agora de lado Olha aqui a barriguinha Isso aqui me atrapalha Isso me incomodou Tá vendo? Essa barriguinha aqui, ó Vai embora Isso aqui, ó Vocês viram, né? Barriguinha, peitinho Daqui uns dias Tudo novo Cheiro nova Tá? É isso Eu vejo vocês daqui uns dias E eu espero que vocês Não tirem o olho daí Não tirem o olho De nenhum dos próximos vídeos E é isso Daqui uns dias eu vou aparecer aqui Com novas peitolas Nova reguinha Não vou ficar falando demais Esse vai ser O meu primeiro vídeo Dessa série de diário de silicone lipo E no dia 24 de janeiro Eu vou fazer minha cirurgia Às 6 horas da manhã O segundo dia Desse diário de silicone lipo Eu quero que vocês acompanhem Tudo grudadinhos comigo Ai, vai ser muito Sucesso, gente Eu só espero Não estar esquecendo de nada De falar nada Nesse vídeo Porque se eu estiver esquecendo Já estiver com os peitos Trem tudo colocado Gente, vou me arrepender E agora Sobre os demais preços Da cirurgia Sobre como vai ser No dia do hospital E tudo mais Eu vou contar E vou mostrar Nos próximos vídeos Da série Porque afinal de contas Se eu contar E mostrar isso daqui Não vai ter mais graça Nessas assistirem Os próximos vídeos Né, gente Então eu vou fazer o seguinte Todo o restante Das coisas Que eu não contei Nesse vídeo Eu vou contar nos próximos Tá bom? Combinadas? Sem estresse Um beijo gigante Pra vocês Não tirem o olho De nenhum Dos vídeos Porque cada vídeo É uma surpresa diferente Tchau 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 Tchau